Estamos nessa luta constante em busca da liberdade, pois desejamos um futuro melhor. Derrubar as solteiras, batear as bandeiras, tirar as suas fadas, queimar as suas armas. Senhor Espírito de competição, jogada fora toda a sua ambição. O poder e o dinheiro não terá mais valor, nem por isso morrer, onde o perderão para o amor. Todas as tarefas serão divididas, todos os outros serão repartidas. Todas as ideias serão ouvidas, toda ajuda será bem-vinda. Todo o sofrimento será recompensado, não existirá nenhum tipo de poder. Todos os povos que agora são sacrificados, futuramente poderão viver. Todo o sofrimento será recompensado, não existirá nenhum tipo de poder. Todos os povos que agora são sacrificados, futuramente poderão viver. Todo o sofrimento será real. O povo me deu uma classe, a água ajuda a civilização Eles acham que eu sou os melhores, mas comparei a eles que não Sou o andarilho dos escupôs, pois eu vivo Entra a sujeira, meus vizinhos, são os rapos, minha comida Tá na liceira, sou o andarilho dos escupôs, meu terror Eu fomei, minha imagem é que desgastou e no escuro Ela se somei, da mente possuída, de ódio e revolta Entendendo saída, sou a nada em minha volta Sou normal e humano como homens nacionais Apesar das diferenças, somos todos iguais Sou o andarilho dos escupôs, sou o andarilho 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 sou o No sistema, capitalista, ladrão Nesse sistema, ele não liga Só quer foder o cidadão Não é capaz de alimentar Crianças, cariadeiros Corpo não vamos deixar Eles valem a gente Vamos lutar contra ele Porque anarquia não é utopia Anarquia é a única esperança Vem nenhum dia o mundo vai melhorar Um dia nós iremos derrotar esse sistema E o povo nós iremos libertar E o povo está mais Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música Tem vontade de mudar a arma, não sabe o que fazer Então nós vamos lhe mostrar o novo modo que viver Vai acabar o capitalismo em qualquer forma de poder Vai acabar a autoridade e não vai mais obedecer Música Música Tem vontade de mudar a arma, não sabe o que fazer Então nós vamos lhe mostrar o novo modo de viver Vai acabar o capitalismo em qualquer forma de poder Vai acabar a autoridade e não vai mais obedecer Música 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 Música